Ela diz que é de lua, sabe que eu já tô na sua E é hoje que a gente vai se encontrar Eu não sou namorado, nem tão pouco enrolado Mas bora ver no que isso tudo vai dar Segunda-feira tá me enquanto e terça-feira Interessante ainda não é hoje que a gente se vê Quarta-feira tá crescente e você já tá em minha mente Quinta já chegou, dia de TVT, bateu saudade da morena Se fala sim já tô na cena, manda um WhatsApp perguntando se hoje dá Ela diz hoje sim, sabe que eu tô afim Bateu saudade da morena, se fala sim já tô na cena Manda um WhatsApp perguntando se hoje dá Ela diz hoje sim, sabe que eu tô afim Mais um show com a qualidade De vinho grava só e De vinho grava só e O reino dos paredões Segunda-feira tá me enquanto e terça-feira Interessante ainda não é hoje que a gente se vê Quarta-feira tá crescente e você já tá em minha mente Quinta já chegou, dia de TVT, bateu saudade da morena Se fala sim já tô na cena, manda um WhatsApp perguntando se hoje dá Ela diz hoje sim, sabe que eu tô afim Bateu saudade da morena, se fala sim já tô na cena Manda um WhatsApp perguntando se hoje dá Ela diz hoje sim, sabe que eu tô afim Bateu saudade da morena, se fala sim já tô na cena Manda um WhatsApp perguntando se hoje dá Ela diz hoje sim, sabe que eu tô afim Abração especial a minha amiga Joana Angélica Dona dessa música linda, maravilhosa Que letra, viu? Abraço minha amiga Chama na pressão Bota pra torar no paredão É o de nascimento ao vivo, ensaio de verão Chegou na minha cama com marra de panditona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se ouviu uma vez O que aconteceu que ela tá querendo rever Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada vem Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Mais um som com a qualidade Bota pra torna do Paraná Botei de ladinho, grava só aí Botei de ladinho, grava só aí O rei dos paritóis Os do Produções Chegou na minha cama com marra de panditona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se ouviu uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Chama, tô entendendo nada A malvadona sentou Ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chama na pressão e vem dançar forró Que curiosa Quer saber se o papai tem o macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avalei a sua bunda Quer saber se o papai tem o macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende Chama Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá Depende, depende de quem tá Depende, depende de quem tá me perguntando Mais um sol com a qualidade Divinho grava só Divinho grava só O rei dos paredóis O saio de verão é o dar nascimento Curiosa Quer saber se o papai tem o macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar A sua bunda E quer saber se o papai tem o macete E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Chama Vem Se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Depende, depende de quem tá me perguntando Chama no forró e vem É onde é nascimento ao vivo pra você É pra tocar no paredão É onde é nascimento ao vivo Ensaio de verão Paredão de tsunami rosa Chama Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada sequência de botadona na rapa dessa malvada sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho em rebolada Vai ser pa, 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 pa E para nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho em rebolada E para nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho em rebolada Vai ser pa, 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 pa E para nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinho em rebolada Vai ser, e pá nessa malvada Mais um show com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações Um rei nos caridões É o renascimento e ensaio de verão E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar de cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer um cadão Centro de rebolada Vai ser, pá, pá Vai nessa malvada Ela só quer um cadão Centro de rebolada Chama Vai nessa malvada Ela só quer um cadão Centro de rebolada Vai ser, pá, pá, pá Pá nessa malvada, ela só quer só cada um, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Eita banda boa, é o Denascimento ao vivo Chama na pressão, é o Denascimento ao vivo E de rolê na minha meiote, só pra aliviar o estresse Tô cortando o giro e é só capa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada O ronco da Ornete vai passar ralando a vaga Vai dizer, bota essa gato, tô nessa porra Vai dizer, bota essa gato, tô nessa porra Vai dizer, bota essa gato, tô nessa porra Bota pra tocar no paredão Vai dizer, bota essa gato, tô nessa porra Toca na minha meiote, só pra aliviar o estresse Vai dizer, bota essa gato, tô nessa porra Toca na minha meiote, vai passar ralando a vaga Mais um som com a qualidade Tem vinho, grava sói Tem vinho, grava sói O rei dos caridões Ao vivo De rolê na minha meiote, só pra aliviar o estresse Tô cortando o giro e é só capa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada O ronco da Ornete vai passar ralando a vaga Tô cortando o giro e é só capa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada O ronco da Ornete vai passar ralando a vaga Vai dizer, bota essa gato, tô nessa porra Toca na minha meiote, só pra aliviar o estresse Chamei no grau, ela ficou impressionada Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai gostar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Chama na paixão e vem Eita banda boa Eu sou obcecado, eu sei Mas obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai gostar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que eu te quero Cê não vai gostar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Mais um show com a qualidade Bem-vindo, bem-vindo gravações Bem-vindo gravações Um rindo dos baridões Música Eu sou obcecado, eu sei Mas vou obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Chama! Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra te stalkear de tanto que eu te quero Você não vai gostar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Chama! Tá te stalkear de tanto que eu te quero Você não vai gostar, sei que é obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Música Muita viagem de avião, uma princesa, uma pressão Zabapu, vapo do mal, vazão Chama na pressão e vem! Eta porrazão do bom! É o Danascimento ao vivo, ensaio de verão Chame! Música Quando vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser cura Mas ninguém é puro mesmo ou não Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Só vá pro vato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, coração Eu disse, deixa ela passar De câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí o povo comenta No tempero dela tem pimenta Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Só vá pro vato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, coração Bota pra tora no paredão É o dernascimento ao vivo pra você Quando vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tudo deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tudo não tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, chama Só vá pro vato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, coração Eu disse, deixa ela passar De câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí o povo comenta O tempero dela Chama, chama E deixa ela passar De câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí o povo comenta E o tempero dela Tem pimenta Chama É o desnascimento ao vivo pra você É o desnascimento ao vivo pra você Ensaio de verão Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa E o jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral pros amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a rabadela eu não largo não Vai mostrar o pedido pra mim Pim nesse rabetão Ela já tá louca O pai já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedido pra mim Pim nesse rabetão Ela já tá louca O pai já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Bota pra torar no paradão Fala o meu parceiro Netinho Radiofone Chama na pressão Formosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De o jeito que eu como na tua mão Chama, chama e vem dançar forró Perdi moral pros amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a rabadela Vai mostrar o pedido pra mim Pim nesse rabetão Ela já tá louca O pai já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar, vou tirar Chama na pressão Vai mostrar o pedido pra mim Pim nesse rabetão Ela já tá louca O pai já quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Chama no forró É onde é nascimento ao vivo pra você Derei Aguenta o coração Sucesso, Hugo e Guilherme Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra que eu te perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena, chama na praxão e vem Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo chama na praxão e vem Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Isso aqui é o da nascimento ao vivo E sai de verão Amarcando o coração Amarca o coração É o da nascimento ao vivo e sai de verão Sucesso Wesley safadão Chama na pressão e vem Eu te avisei até onde deu, mas hoje bebido eu Por isso eu liguei, só pra saber se tá bem Sem mim Deve tá se arrumando, enfrenta o espelho com aquele decote e o batom vermelho E um perfume com cheiro de farra É hoje que minha vida para Se quiser beijar, beija a boca da garrafa Acorda com alguém, acorda só com a ressaca Se ficar com outro não divulgue, não poste Pelo amor de Deus, me supere em off Olha se quiser Acorda com alguém, acorda só com a ressaca Se ficar com outro não divulgue, não poste Pelo amor de Deus, me supere em off Amarca o coração Abração especial a todos da Doce Lar Móveis e Eletrodomésticos Meu parceiro Glaucio, tamo junto irmão E devem tá se arrumando De frente ao espelho com aquele decote e o batom vermelho E um perfume com cheiro de farra É hoje que minha vida para Se quiser beijar, beija a boca da garrafa Acorda só com a ressaca Se ficar com outro não divulgue, não poste Pelo amor de Deus, me supere em off Olha se quiser beijar, beija a boca da garrafa Acorda com alguém, acorda só com a ressaca Não divulgue, não poste Pelo amor de Deus, me supere em off Chama no forró É o 10 da Cimenta ao vivo pra você Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Cheiro soltando o forte e eu fudendo Chama na pressão e vem E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo Olha, saí pra uma balada Só pra curtir de boa Minha mulher sobrando Pense numa farra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro canto Só pra dar uma sarradinha E eu soube da galera Tava todo mundo doido Onde é que o Helder tá? Chame! Vem! Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Cheiro soltando o forte e eu fudendo Chama na pressão e vem Fudendo, 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 fudendo Fudendo, fudendo, fudendo O gato candela gemendo O gato candela gemendo O gato candela gemendo Vem! Fudendo, fudendo Bota na pressão Isso aqui é o de nascimento ao vivo O ensaio de verão Olha, saí pra uma balada Só pra curtir de boa Tinha mulher sobrando Pensei numa farra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro canto Só pra dar uma sarradinha E eu soube da galera Tava todo mundo doido Onde é que eu estou? Chama! Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Eu souBA Chama! Chama! Fudendo, fudendo Meia-noite e eu sumi O poder O poder O poder O poder O poder Os barrigao Eu cato candela gemendo Eu cato candela gemendo Eu cato candela gemendo Chama e vem! Fudendo Meia-noite e eu sumi Eu cato candela gemendo Chama! Pensei na pressão Eu cato candela gemendo Essa banda boa, vem Bota pra tocar no paredão Ela me olha com maldade, sexo na hidromassagem Me desculpa a pouquidade, eu te provoco de verdade Ela dá bem, ama bem, louca pra ter um neném Quer andar dentro do áudio e quer fazer chover de cem Enquanto eu carburisco, ela me pede diamante Não vai achar que eu comprei a Pandora Ela quica, quica e rebola, perde a hora de ir embora Chama na pressão, vem E bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de gin Sou favelado da leste, ela é prática, não te sai de lá pra sentar em mim Picadilha de maloca chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsável, fica no canto numa picadilha Ela veio de papo curado, se aproximando, brisou no bordão no iPhone Veio na moladainha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza fiel, sustada pra barra e maluca Se ela fica sabendo, você tá fudido que a nega é fruta Chama, chama, chama e vem Alô meu parceiro, o José Neves, o Moral da Bahia Chama Ela me olha com maldade, sexo na hidromassagem Me desculpa a pouquidade, eu te provoco de verdade Ela tá bem, ama bem, louca pra ver um neném Quer andar dentro do áudio e quer fazer chover de cem Enquanto eu caburo, skank, ela me pede diamante Não vai achar que eu comprei a Pandora Ela quica, quica e rebola, perde a hora de ir embora Chama na pressão, vem E bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de gin Sou favelado da leste, ela é prática, não te sai de lá pra sentar em mim Picadilha de maloca chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsável, fica no canto numa picadilha Ela veio de papo curado, se aproximando o brisou no bordão no iPhone Veio na moladainha, pousada na minha pra ganhar o meu telefone Cuidando com a safadeza fiel, surtada pra barra e maluca Se ela fica sabendo, você tá fudido que a nega é fruta Bota na pressão Isso aqui é o Danascimento ao vivo Ensaio de verão Chama no forró Sucesso, meu parceiro Altura Unha Pintada E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto iludir ela não é mais réu primária Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prenda essa bandida Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada E tanto iludir ela não é mais réu primária Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prenda essa bandida Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prenda essa bandida Alô, polícia Prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima Amarca, coração 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 O que é isso?